Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite. Então pessoal, axé monton para todos. Axé monton. Eu queria dar um recado para vocês, é um recado bem rápido. Essa semana eu conversei com algumas pessoas que estão me ouvindo bem, que me fizeram parte de muita tristeza, algumas se disseram depressivas, uma em particular me disse que tem chorado muito no quarto e algumas sentindo muita raiva de tudo que está acontecendo. E eu queria dar um recado para vocês, o meu recado é o seguinte, quem não está se sentindo triste, quem não está se sentindo depressivo, quem não está se sentindo vontade de chorar com o que está acontecendo, já adoeceu há muito tempo. Enquanto a gente estiver com raiva, enquanto a gente estiver chorando, enquanto a gente estiver se entristecendo com esse horror que a gente está vivendo, nós estamos guardando em nós a nossa humanidade, guardando e resguardando, porque o que nós estamos vivendo é absolutamente inumano, inumano. E agora, o grande desafio qual é, ao meu ver, e aí eu vou me inspirar em Spinoza, é a gente não deixar, não nos deixarmos dissipar nos afetos tristes, não nos deixar levar pela tristeza, ficar imobilizado, engessado nessa tristeza, é fazer com que esses afetos tristes de certa forma, servam de força, como diz o Paulo Freire, para a gente esperançar. Então é isso, é isso que eu queria dizer para vocês, tá bom? Obrigada, tudo bom. Um brinde a todos vocês, que estar com vocês é uma forma, é uma forma muito bacana de esperançar, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai vencer, isso vai passar e a gente vai vencer, a gente está trabalhando para isso, tá bom, pessoal? Um brinde. Um brinde, é claro. Axé Muntour. Então, pessoal, no nosso encontro passado, nós vimos que a ideia de Mukama, tal como o como foi pintada e descrita pelo Debré, e também escrita e inscrita no Aurélio, que é o código oficial da nossa língua, essa ideia que é imposta pela consciência, a consciência entendida como discurso dominante. Que ideia é essa? Que a Mukama é aquela escrava negra, moça e de estimação. A gente falou do dogzinho, o Debré fala, que fica brincando como um dogzinho, um mico leãozinho ali com as crianças, e que é escolhida para auxiliar nos serviços caseiros ou acompanhar as pessoas como uma dama de companhia. E por vezes, e por vezes, ama de leite. Essa ideia, como bem nota a Lélia Gonzalez, ela deixa transparecer de raspão nesse por vezes ama de leite, o sentido original de Mukama, que é o de amasa escrava, de objeto amoroso. É isso que a Lélia chama de mancada da consciência. Nós vimos no poema Mukama, que é aquele poema do Gonçalves Crespo, aquele poeta que é filho de escravizada com português. Ele compôs aquela letra para uma modinha cuja melodia é desconhecida e foi cantada pelo Carlos Galhardo, as estrofes falam que viva a mulata, por quem o feitor, diziam que andava perdido de amor. A outra estrofe dizia que ele nutria quimeras e sonhos de amor, por quem ele chorava na sombra perdido de amor e foi se definhando perdido de amor. Cada estrofe termina com uma dessas frases. Então, quero chamar a atenção para vocês para isso. Andar perdido de amor por uma mulata, isso é incompatível com as expectativas de comportamento de uma sociedade estratificada em castas. Por essa razão, isso é recalcado, o recalque no sentido psicanalítico, no sentido que a gente está falando. Então, a amásia escrava, esse sentido, que é o sentido etimológico dessa palavra da língua aqui em bunda, mukama, significa exatamente isso, uma escrava que é a amásia, esse sentido vai ser recalcado. E a gente falou do recalque aqui, o recalque é um dos conceitos psicanalíticos fundamentais, muito resumidamente, é um mecanismo de defesa, o inconsciente, contra tudo aquilo que é incompatível com o eu, com a consciência, vamos dizer assim. Então, recalcar é isso. A gente falou, é recalcar, é pressionar, comprimir, é apertar. E com isso, o sujeito vai recalcar determinadas ideias, determinados pensamentos, lembranças, desejos. E vai fazer, vai recalcar, vai fazer tudo isso mergulhar numa negação inconsciente, bloqueando isso. Porém, 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 tudo que é recalcado, longe de ser apagado ou esquecido, definitivamente através de mecanismos de defesa, Freud nos ensina, mantém a sua efetividade psíquica no inconsciente, permanecem ativos para sempre. Tudo que é recalcado permanece ativo. Enquanto está recalcado, está ativo. Por isso, Freud diz que o recalque é o componente central do inconsciente. Eu estou indo um pouco ligeiro, porque foram coisas que nós já trabalhamos, eu só estou relembrando. O componente central de que eu não entendi a palavra? Do inconsciente. É uma substância do inconsciente. Eu não tinha entendido a palavra. Então, assim, que isso fique sempre vivo para vocês. Uma vez recalcado, nunca apagado. Ele está sempre ativo na vida psíquica. E o que a consciência recalca, a memória vai integrar. Não adianta recalcar, não adianta tentar apagar. Está aí, diz a Lélia. A colonização é um processo, ao mesmo tempo, material e simbólico. As práticas econômicas dos seus agentes estão vincentes aos seus meios de sobrevivência, à sua memória, aos seus modos de representação de si e dos outros. Enfim, aos seus desejos e esperanças. Dito isso, de outra maneira, não há condição colonial sem um enlace de trabalhos, de cultos, de ideologias e de culturas. Essa frase é do Alfredo Bose, de Ética da Colonização, um dos mais brilhantes espíritos da cultura brasileira, que morreu ontem. Isso aí é a formação da consciência que ele está escrevendo. Exatamente, exatamente. E eu trouxe essa frase aqui, essa frase ontem, e eu trouxe para a gente fazer um aponte com o que a gente está. O que seria? Ele diz assim, a colonização é um processo, ao mesmo tempo, material e simbólico. Nós temos visto qual é a importância do simbólico. E aí ele fala, aos seus modos de representação de si e dos outros. O que vocês entendem por esses modos de representação de si e dos outros? Ou por outra, como é que vocês reformulariam essa frase? As práticas econômicas dos seus agentes estão vinculadas aos seus meios de sobrevivência, à sua memória, tudo isso que está recalcado, aos seus modos de representação de si e dos outros. É, o outro com O maiúsculo, né? Eu ouvi isso também. Exatamente. E determinando quem é o outro minúsculo. Exatamente. É o lugar que cada um de nós na sociedade ocupa no outro, no outro com o maiúsculo. Muito bom, Miriam. Isso aí. Então, o que isso tem a ver com o recalque? O que eu estava falando há pouco e essa frase meio que dialoga com isso. Assim, a meu ver, tem a ver o seguinte. Uma vez que a colonização é um processo, ao mesmo tempo, material e simbólico, e que não há condição colonial sem esse enlace, trabalho, cultura, dos cultos, da ideologia, faz todo sentido a gente se debruçar, a gente investigar, a gente pesquisar coisas que aparentemente são banais. Por exemplo, as expressões que a gente usa, tudo aquilo que a gente escreve, tudo que é escrito naquela época, tudo que é composto de forma poética, musical, literária, os jornais, os anúncios dos jornais, as fantasias que a gente tem, os desejos que a gente tem. A gente viu que a psicanálise nos ensina, que eu cometi um ato falho muito interessante, a psicanálise nos ensina. Ela nos ensina, porque o outro está acima de tudo, elas nos ensina que os nossos desejos são moldados, e a indústria cultural se encarrega também de fazer isso. Então, tudo isso, todo esse enlace, essa trama, fala do lugar de cada um de nós, do lugar que vivemos, nós que vivemos em sociedade, mas do lugar que nós ocupamos no outro, no discurso dominante. E que de maneira isso fala? Através do que a Lélia chama de mancadas da consciência, que são os atos inesperados, os tropeços, os lapsos, o que eu acabei de cometer agora, isso é uma mancada da consciência, eu queria dizer uma coisa e disse outra. As gafes, enfim, tudo aquilo que a gente não espera, não pensa fazer e acaba fazendo. É com esse material que a psicanálise trabalha, Então, se tem mancada, é porque tem recalque. A mancada, ela justamente vai apontar o que o recalque esconde. E aí... E esse mancada da consciência tem a ver com ato falho ou não? Sim, sim. A Lélia usa essa expressão mancada da consciência para dizer tudo aquilo que, por exemplo, esse verbete do Aurélio, quando ele fala por vezes ama de leite, isso é uma mancada, digamos assim. Ela estende esse conceito psicanalítico. Ela quer dizer o seguinte, o discurso oficial está dizendo uma coisa, mas ele deixou escapar uma... Por que ele coloca por vezes ama de leite? Se a consciência, se a memória sabe perfeitamente que quem amamentava todas as crianças eram as escravos. As mães não faziam isso. As mães brancas não faziam isso. Era sempre, não era por vezes. Não era por vezes, era sistemático. Era sempre. Uma pergunta. O recalque morre sendo recalque? O recalque? Assim, morre a maneira de falar. Ele vai ser sempre um recalque? Ele vai ser... É, se não houver um trabalho analítico ou alguma via que possa levantar esse recalque aí, a arte pode ser uma via. Por exemplo, não necessariamente a psicanálise, só a psicanálise, mas a arte é um elemento que pode levantar esse recalque. O teatro, a pintura, a música. Arte e terapia. Arte e terapia, a poesia. Porque na metáfora a gente diz justamente, a gente dá essas mancadas. Na metáfora a gente diz aquilo que a gente não sabe exatamente o quê, mas a gente está dizendo. Então, isso é uma forma de levantar o recalque. Talvez eu estivesse perguntando assim também. Sempre haverá recalque, né? Porque sempre vai ter... Esse outro vai sempre... Porque se não... Isso na estrutura do neurótico. Sim, né? Então, assim, o recalque é a condição sine qua non para a gente entrar em sociedade. Se não há recalque, a gente não entra no outro, não entra no código. O código comum. O outro é o que é comum a todos. O outrão, né? Salve, Maria Guerreira! Entendi. Oi! Bom, vou te ver. Oi, Maria, boa noite. Então, aí eu fiquei pensando, né? Quando eu estava preparando e justamente escrevendo isso, me veio aquela expressão... Eu estava falando, né? Como é importante a gente se debruçar sobre as expressões que a gente fala, que a gente ouve. Aí me veio aquela expressão criada como se fosse da família. É uma expressão muito comum. E eu me lembrei, né? Que, assim, esse como se... Ah, ela é criada como se fosse da família. É equivalente ao, por vezes, ama de leite do Aurélio. Porque, assim, se ela é criada... Se ela é criada, se você adota uma criança e cria ela, está implícito que você cria ela na sua família. Você não precisa dizer que ela é criada. Nenhuma mãe diz assim, ah, esse meu filho é criado como se fosse da família. Assim, você adota uma criança e você diz assim, ah, ela é criada como se fosse da família. Esse como se é uma mancada. Está dizendo alguma coisa. Está dizendo o quê? Algo que a consciência está recalcando. E o que a consciência está recalcando? Que a sociedade brasileira é um sistema de castas. É um sistema de castas com base no regime escravagista. Então, esse criada como se fosse da família está apontando para quê? Que, justamente, não é nada da família. É uma pessoa que está sendo criada ali para ser explorada. É uma escrava. E você joga essa historinha de que ela é quase da família para parecer que o que você está fazendo não é tão horrível. Como se ela tivesse uma compensação psíquica pela exploração que ela está sofrendo. Eu acho que esse quase da família dá a ela alguns privilégios, vamos dizer assim. Que, sei lá, se fosse uma outra que não fosse quase da família, não teria. Tipo, vai à festinha da família, fica na festinha. Enfim, é tratada um pouco assim, como muita pessoa chegada, mas jamais para a família. É assim que eu entendo. Mas esse como se tem uma carga de culpabilidade. É porque não é, justamente, claro que não é. Porque se fosse, não precisava falar. É, na verdade, e também soa como um auto-perdão para quem está falando. Isso, exatamente. A pessoa se perdoa por... Ela se perdoa de uma culpa. Explorar por achar que está explorando. E, na verdade, é um contrato de trabalho, como outro qualquer. Não é assim que as pessoas... Aí sai disso, que, às vezes, nem uma das coisas mais complicadas no lance do empregado doméstico e tal, é que, às vezes, as pessoas usavam esses artifícios aí, mas não faziam o que precisa fazer. que é ter um contrato formal de trabalho. Afinal, é uma pessoa que está ali, trabalhando, né? Então, tem que ter um contrato formal de trabalho. Mas até isso é escondido. Até isso é escondido da família, né? É, talvez... Porque se é da família, você pode ter confiança. Você sempre vai ser bem tratado. Você sempre vai ser... É uma coisa... É uma coisa adilosa. Eu acho isso. Então, eu me lembrei do caso da Tereza. Na verdade, o nome dela, de nascimento, é Nelly Terezinha. Nós já falamos desse caso aqui. Talvez alguns de vocês se recordem. A Nelly Terezinha, né? Ela foi adotada aos seis anos por um casal em Campo Grande. Oi? Exatamente. Ela foi adotada, como o Márcio falou aqui, entre aspas, né? Por um casal em Campo Grande. É, Mato Grosso. Ele, militar. Ele está aqui no alto, aqui na direita. Ela, dona de casa, né? A Nelly Terezinha é essa da esquerda, que está em pézinho aqui. Então, a mãe da Nelly trabalhava como doméstica num hotel. E a senhora, né? A esposa do militar pediu para criar a Tereza, né? Que hoje tem 63 anos. E aqui está ela. E para fazer companhia, né? Para criar junto com os filhos do casal. Criada como se fosse da família, né? Em que que isso redundou? A Tereza não pôde estudar nem se alfabetizar. Ela não estudou, não se alfabetizou. Porque a família precisava de alguém que ficasse 24 horas em casa cuidando dos filhos e trabalhando no serviço da casa. O militar teve um derrame, quando ele estava mais velho. E quem ficou de cuidadora? A Nelly Terezinha. Ficou de cuidadora. Ela trabalhou 57 anos sem receber nada, nenhum salário. E quando o militar morreu, a mulher do militar ficou doente. Quem ficou de cuidadora? A Nelly Terezinha. E a Terezinha criada como se fosse da família. Que continuava a fazer todo o serviço da casa. Bom, aí de repente os filhos, os herdeiros, digamos assim, resolveram que a Nelly Terezinha, a Tereza, eles chamavam ela de Tereza. Até isso eu achei interessante. O nome foi imposto, né? Não respeitaram o nome dela, que ela tinha. Eles deram o nome Tereza. Mas, enfim. Os herdeiros resolveram, os filhos resolveram que a Tereza tinha que pagar um aluguel para eles. Ou então ela seria expulsa sem direito a nada. Eu lembrei da princesa Isabel, né? Que numa inspiração divina assinou a Lei Áurea, né? Deu um tchau para os escravizados e beijinho, beijinho, né? Tchau, tchau. E a essa altura, Tereza, Nelly Terezinha já não era mais nenhuma garota. Não, foi isso agora. Isso foi ano passado. Pois é, então. Porque uma coisa é você falar, você faz isso ou vai embora. Quando você é nova agora. O que ela ia fazer da vida? Exatamente. Com a idade que tem agora. Exatamente. Então, foi então que a Terezinha, ela entrou com um processo na Justiça do Trabalho, encorajada pela neta, que ela já tinha filhos, né? E na Justiça de Mato Grosso do Sul, né? Porque ela não tem onde morar. Ela não tem nenhuma aposentadoria. Ela não tem nem condições de se aposentar. Então, ela entrou na Justiça, né? E é interessante assim, esse como se fosse da família, né? A Lélia chama a atenção da gente pra isso. É uma tremenda mancada, porque justamente vai trazer à tona, né? Isso que é recalcado, né? Que é essa sociedade de castas que tem como base a exploração da força de trabalho, né? E, no caso, em questão da mulher negra, né? Nesse caso específico. Vamos ver o que a Anely fala sobre isso. Ô, Glenda, vou dar pra você ler. Como da família? Eu não era, eu não era, não. Eu trabalhava tanto, nunca participava das coisas. Nas festas, eu estava sempre servindo os outros. Depois que o senhor se foi, vieram falar pra mim que eu não era da família. O que eu peço é os últimos cinco anos. Porque não dá pra pedir a vida inteira. Além da Justiça não conceder isso, eles não têm como pagar. Eu só quero construir minha casa e sair daqui. Nelly Terezinha de Souza Machado Codrins. Eu achei muito interessante, assim, ela se refere ao que seria o pai dela, adotivo, né? Como senhor. Olha que interessante. Ela não fala, depois que o meu pai morreu, né? Depois que o senhor morreu. Ela era realmente de uma outra relação. E acho bonito isso, né? O que eu peço é os últimos cinco anos. Porque não dá pra pedir a vida inteira. Ela queria poder... Porque ela tem um espaço, pelo menos, né? Exatamente. Uma casa dela. É uma história que eu vou te contar. Isso foi ano passado, né? Então, depois eu vou até pesquisar pra saber se... Bom, a Justiça demora um pouco, né? Não sei como é que a Justiça trabalha, como é que ela funciona, mas... Bom... Ainda tá sob júdice isso? Ainda tá sob júdice isso? Tá. Bom apetite, Thalita. Oi, gente. Desculpa a tráfego. Thalita, dizem as boas línguas que você emagreceu 10 quilos na pandemia. Pois é, agora eu tô tentando engordar de novo. Eu emagreci 10 quilos na pandemia. Que barato. Não, gente. Foi na base do sofrimento mesmo. Ah, foi? Foi. Eu achei que você tava querendo. Não, eu tive crise de nervos. Ah, não sabia. Que eu perdi o apetite. Caramba. Então você tá só... Eu perdi o apetite? Eu achei que você tava querendo. Porque, na verdade, tá acontecendo o contrário, né? Todo mundo tá engordando na pandemia. Não, eu... Assim... Eu tinha que emagrecer, mas eu não queria que tivesse sido assim, né? Foi de nervoso. Com certeza. Quando você fica tão ansiosa, tão nervosa... Eu tive crise de nervos, né? Crise de ansiedade, na verdade. Uma síndrome mesmo de ansiedade. Eu não tinha fome, eu só conseguia beber água. E aí eu emagreci muito, muito rápido. Mas eu já tô recuperando, né, gente? Thalita, eu iniciei esse nosso encontro de hoje. Depois que você vê o vídeo... Peço desculpas aí pelo atraso. Eu tava com a minha mãe. Dando um recadinho o seguinte. Quem não tá sendo afetado por tudo isso, fisicamente, por tudo isso que a gente tá vivendo, né? Já adoeceu há muito tempo. Enquanto a gente estiver se sentindo, se revoltando, perdendo o sono, sabe? Tá ansioso... Quando a pessoa me diz que tá tudo bem... Exatamente. Eu passei por uma situação dessa. Uma colega me ligar e dizer que foi ano passado, no final do ano. Foi o melhor ano da minha vida, assim. Eu estou muito bem. Eu nunca mais quis falar com ela. Falei, pô... É, mas não é pra falar. Como assim tá tudo bem? Tá tudo uma merda. Você pode estar no marco... A japoleana. A japoleana. E você, assim, não ter a sensibilidade. Você pode estar tendo um momento, assim... Como é que ela falou? Eu tô prosperando. Olha aqui. Prosperando. Você pode até prosperar e tal, mas, assim, você tem que ter a sensibilidade e a empaixar pelo outro, pelo momento que a gente tá vivendo. É. Se bobear, ela tá prosperando em cima da pandemia. Se ela for dona de uma funerária, por exemplo, prosperando. Eu não consigo imaginar alguém estar bem hoje com 4.240 mortos. Entendeu? Eu tava com a minha mãe porque... O Márcio sabe disso. Os meus vizinhos todos morreram. De uma família inteira. Márcio, aquele rapaz que eu te falei ontem, que eu tava... Morreu hoje. Então, assim, uma família inteira, gente. São três gerações. São cinco pessoas em uma semana. Então, assim, não tem como você não ser afetado por isso. Não, não tem. É isso aí. Não tem como a gente ser afetado por isso. Por isso que eu tô dizendo. Que enquanto a gente estiver reagindo e... Sintomas, né? O negócio é não deixar se... Não tenta recalcar isso, né? Não. Não tentar recalcar isso e não se deixar dissipar nos afetos tristes. Esse que eu acho que é o grande desafio. É criar, é fazer alguma coisa, é lutar, é militar. Ah, sim. Ter, fazer disso alguma coisa e saber que não é explorar mesmo. Não tem como, gente. Além da questão das mortes pela doença e do sofrimento, tem o empobrecimento, né? Eu faço um trabalho com um grupo aí de pessoas, assim, tenta dar um apoio para pessoas em situação de rua. E aumentou demais. E outra coisa também é, através do meu filho, né? Também a questão das comunidades. Eu agora me aposentei. Quando eu me aposentei, o pessoal me deu uma doação grande, uma doação boa, né? Que a gente transformou em cesta básica. Aí o Lucas foi lá levar, em contato com o Cufa e tal, porque ele é todo... Ele conhece as pessoas, né? E ele disse, mãe, a gente comprou mais cestas menores para poder expandir. Aí, quando a família é grande, a gente dá duas. Porque a coisa está muito brava. Então, assim, além de tudo, né? Tem o empobrecimento. Além da doença, tem o empobrecimento causado. Tem que lembrar até o pessoal, se for vacinar, de levar o alimento, né? Acho que, espero que seja sério isso, né? É sério, sim. Tem muita gente séria fazendo trabalho. Tem, não, tem, mas é que tem muitas... Tem uma enfermeira se passando por enfermeira também, né? Se der uma ou não, pagaram para tomar água, né? Mas, enfim... Melhor que os outros, né? É, não, mas eu procuro sempre lembrar também, as pessoas vão, que estão na fase de vacinar, pô, leva um quilo de alimento, se puder, leva dois. É uma boa, né? Então, e essa ação, por exemplo, é uma forma de não se dissipar com tristeza, tá vendo? Isso é uma forma bacana. Sim. Obrigado. Se conectar com redes inteligentes de militância, isso é muito bom, muito bom. Muito bacana. Bom, vamos... O negócio é persistir na vida, que assim... Isso aí. O viver nunca foi tanto resistir. É isso aí. Acho que é isso. Gente, essa ideia de Mucama... Onde é que eu estava? Deixa eu só... Ah, sim. Ela... A gente já falou disso, né? Essa ideia de Mucama, que o Debré pinta e descreve nas suas obras, que o Aurélio escreve, deixa transparecer de raspão, esse por vezes, exatamente esse por vezes, esse recalque no sentido original de Mucama, do sentido original, que é uma palavra da língua quimbunda, que entrou para o Aurélio, mas que foi esvaziada do seu sentido. A palavra Mucama significa exatamente amásia escrava, uma concubina escrava, né? E a Lélia, ela cita uma historiadora americana, né? A June Renner, a gente falou disso aqui, né? Ela fala que o amor para escrava, vocês lembram disso, né? Tinha, assim, tinha aspecto de um pesadelo, né? Porque o amor para escrava tinha aspectos de verdadeiro pesadelo. As incursões desaforadas e aviltantes do senhor, filhos e parentes pelas senzalas, a disfarçatez dos padres, a quem as ordenações filipinas, com seus castigos pecuniários e degredo para a África, não intimidavam nem os fazia desistir dos concubinatos e mancebias com as escravas, né? A gente falou das ordenações filipinas, né? A Isa apresentou esse conceito para a gente, né? Pois bem, mesmo as ordenações filipinas, com seus castigos, com suas proibições, ameaças de degredo para a África, né? Essa historiadora diz que não intimidavam, não faziam os padres desistir das mancebias, dos concubinatos com as escravas, né? Tem um documento do século XVIII, né? A gente lembrou isso aqui, né? Que fala que o vice-rei do Brasil, na época, ele excluiu das suas funções de capitão Mó um homem que manifestara baixos sentimentos e manchara seu sangue pelo fato de ter se casado com uma negra. E a Lélia conclui, já naqueles tempos, observa-se de que maneira a consciência revestida de seu caráter de autoridade, no caso, buscava impor suas regras do jogo, impor suas regras do jogo. Concubinagem, tudo bem, mas casamento é demais, né? Nós chamamos atenção, né? A própria Lélia, ela viveu isso na pele, né? Foi assim que nós finalizamos o nosso encontro, né? O Gonzales, né? Era um espanhol, um branco, né? Ele manifestou baixos sentimentos, né? Ele manchou o sangue dele quando ele se casou com a Lélia, né? Que é negra, né? Então, enquanto é concubinagem, tudo bem. E esse é o neologismo da Lélia Gonzales, né? É concubinagem, né? É uma junção de concubinato com sacanagem. Concubinagem, né? Então, enquanto é concubinagem, tudo bem. A família do Gonzales achava que era concubinagem. Quando a família descobriu que eles eram casados, que havia um casamento interracial, a família Gonzales, ela partiu pra cima, né? Mas isso já está muito presente, né? Na forma como as pessoas falam do preconceito, assim, que elas têm com relacionamentos interraciais, né? Sim. Eu já vi algumas pessoas que se consideravam brancas, falando assim... Eu já vi, inclusive, gente, olha que coisa dolorosa. Um aluno, tá? Um jovem, falando, ah, tudo bem pra pegar, mas pra um relacionamento, pra mostrar pra família, não dá. É pra casar, não serve. É, pra casar, não serve. Pra fornicar, beleza. Pra casar, não. Isso, então, é uma herança nossa. Exatamente. Essa herança aí, né? Então, o Thalita, foi essa imposição da consciência, né? Revestida de autoridade, que é o discurso do outro aqui, que tenta excluir o negro, né? Foi aí que a Lélia, e esse foi um momento decisivo na vida da Lélia como pensadora, como teórica, né? Ela se deu conta do quão embranquecida ela estava, porque foi nesse momento que ela descobriu que ela era negra. Ela não tinha se dado conta de que ela era uma mulher negra. Foi nessa tragédia, né, pessoal, né? O marido dela se suicida, né? E foi essa tragédia que fez com que ela tomasse consciência da sua negritude, né? De que ela era uma mulher negra. Então, pois bem, a Lélia, ela vai se apoiar a partir dessa... Nós chegamos até esse ponto do pensamento da Lélia. A partir daí, ela vai se apoiar na obra de uma socióloga brasileira, chamada Heliette Safioti. Alguém já ouviu falar? Não, eu não. Pois é, eu também não. Nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei pasmo com a minha ignorância, porque a Heliette Safioti, ela é conhecida internacionalmente. Ela é uma das figuras mais importantes feministas brasileiras. E ela vai mostrar, justamente, né? É aí que a Lélia vai se apoiar nela. Na ideia de que a figura da escrava, da mucama no sistema produtivo, essa figura da mulher negra como prestação de bens e serviços, que lava, que passa, que faz tudo na casa, né? Essa figura, ela está articulada com a prestação de serviços sexuais. Isa, você poderia apresentar quem é a Heliette Safioti? Vamos lá. Heliette Iara Bon Giovanni Safioti. Esse é o nome todo dela. Todo italiana, né? Quase. Quase. Ela é uma paulista, nasceu no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequena, fica a noroeste da cidade de São Paulo, chamada Ibirá. Ibirá é uma palavra indígena. Ela é tupi. E eu fui ver a tradução, que eu tenho um dicionáriozinho tupi. Ibirá é árvore. É uma árvore. Bom, ela viveu nessa cidade até os seis anos, por aí. Aí depois não tinha escola pra ela. A família era uma família muito simples. E ela foi, ela acabou passando por quatro outras cidades, sempre em casa de familiares, pra ela poder estudar. Aí ela passou por... Ela saiu de Ibirá, foi para Auriflama, Avaré e Tapetininga. Até aí, ela fez até o ginasial. Daí ela vai pra São Paulo. São Paulo, ela chega... Eu li uma entrevista dela, foi o que eu entendi. Ela chega como se ela soubesse direitinho o que ela vai fazer lá. Sabe assim? E aí ela vai fazer uma... Vai procurar uma vaga numa escola normal, que é chamada Escola Paulista Normal, uma escola que foi fundada em 1846. E existe até hoje o prédio da Escola, só que hoje é a Secretaria de Educação de São Paulo. E ela consegue entrar nessa escola. E ela teve, assim, bastante sorte também, porque ela tinha que trabalhar. E quando ela chegou em São Paulo, ela viu que a escola tinha criado, naquele ano, um curso noturno. Então, ela vai fazer Escola Normal no curso noturno. É uma luta a vida dela, difícil toda a vida, porque ela é uma menina ainda, e ela volta tarde pra casa. E era muito difícil, ela tinha medo. Aí, ela acaba aí, a Escola Normal, e ela fica... Fica em São Paulo. Ela não vai pra outro lugar. Quando ela termina a Escola Normal, ela faz uma especialização. Depois, ela, nessa especialização, ela ganha um prêmio. Ela é a... Ela tira o primeiro lugar, e o prêmio chama Cadeira Prêmio. Não sei se você sabe o que é isso. Já ouviram falar disso. Não. No estado de São Paulo, teve esse prêmio durante muitos anos. A Cadeira Prêmio, ela ganhava a cadeira de professora pra ela escolher onde ela quisesse. Dentro das vagas. Esse era o prêmio. E ela escolheu uma escola, aqui dentro de São Paulo, e as outras, que também emprestaram, e não tiveram o primeiro lugar, elas iam trabalhar como substitutas, juntando pontos pra melhorar a nota, pra elas escolherem. Era assim que funcionava a história com a cadeira prêmio. Aí ela ficou em São Paulo, e ela foi... Deixa eu me ver a data aqui, porque eu... Ah, essa escola tem uma coisa interessante também. Ela chamava... Todo mundo falava Escola da Praça. Por que Escola da Praça? E era na Praça da República. E ela ficou com esse apelido. São Paulo inteira falava... Muita gente não sabe até hoje o que era a Escola da Praça, entendeu? Mas era essa escola que depois de 1975, ela foi tombada, e existe o prédio só agora, que é onde a escola... Onde é a Secretaria de Educação. E o nome certo é Escola... Instituto Estadual de Educação Caetano de Campos. Isa, desculpe te interromper. Qual foi a contribuição importante da René? O que foi, assim, para além desses dados biográficos dela? O que foi... O que ela... Olha, na verdade, para eu dizer isso, eu teria que ter lido o trabalho dela. Não, mas assim, de forma geral, o que que ela... Qual foi a importância dela, assim, no pensamento? Por que que ela é tão importante? Ah, no pensamento dela, sim. Isso. De forma geral. Ela sempre foi... Ela lutou pelos direitos humanos. Tanto ela quanto o marido dela. Os dois eram ferrenhos lutadores pelos direitos humanos. Ela se casou com um químico, né? Ela era marxista. Isso. Isso é uma coisa importante. Ela era marxista. E ela tinha uma... Quando ela foi defender a tese, depois do trabalho, depois ela acabar a faculdade de ciências sociais, ela... Da forma como ela conta que o Florestan Fernandes foi o seu... O seu orientador, ela mostra... Ela fala que ele... Falou para ela, olha, eles estavam vivendo... Era um momento da revolução ali, porque foi logo depois... Revolução não, do golpe, vamos chamar. Ah, muito bem. Para a bobagem aqui, é. Mas aí era uma situação militar, uma ditadura militar, que eles já estavam, sim. Oi, Isa, você deu uma mancada, sua consciência. Pois é, você vê que coisa. Olha que beleza. Você deu uma mancada e logo... Logo a memória surgiu. Não, a memória... A memória apareceu. A memória... Ela veio. É um golpe. Por isso que eu corrigi. Se a memória não... É, exatamente. A gente tropeça, exatamente. Exatamente, é. Bravo, bravo. E aí, ela... Da forma como ela diz, ela mostra que ele estava apreensivo pela defesa dela, entendeu? Com a defesa dela. O Florestan Fernandes... O Florestan. Vocês sabem quem é, né? Assim, ele foi um dos fundadores. Ah, sim. Florestan Fernandes tem faz... Esse é sempre estudado. Ela, não. É, eu também nunca tinha ouvido falar. E ela é daqui de São Paulo, né? Eu nunca tinha ouvido falar nela. Nem lido nada. Nem o nome dela, nada. Então, ela é socióloga marxista. Ela é pioneira. Ela é pioneira. Ela é pioneira na luta pelo feminismo. Pelo feminismo. Exatamente. E ela... Fala isso. Não, pode falar o que você ia falar. Não, não. Ela... Você já estava falando isso, né? Que ela é marxista. E ela buscou compreender os mecanismos profundos da exploração das mulheres, né? Que ela tinha esse... É, ela fez uma problematização na história. Sim, no capitalismo. No capitalismo. No capitalismo, isso mesmo. E ela insistia muito nessa relação estrutural entre capitalismo, patriarcado e racismo. Posso falar uma coisa? Só te deixa só... Se tem uma frase... Ah, tá. Tudo bem. Não, não. Eu só ia concluir que essa temática, ela é cara a quem? Capitalismo, patriarcado e racismo. Gênero, classe e raça. Ué, é o que a gente está surpreendendo. É Lélia. É Lélia. É Lélia. É Lélia, Angela Davis. Gente, olha o título do livro. Angela Davis e Lélia. Mulher de classe. Exatamente. Essa temática. Ela é anterior. Exatamente. Entendeu? Então, ela é pioneira. Ela é pioneira. É a mulher na sociedade de classes. Dois pontos. Mito e realidade. Sim. Mas é, o que eu ia comentar do Marx que tinha sido por causa disso. E o Marx tem aquela expressão famosa, né? Bom, não sei se é famosa para todo mundo. Ele fala, a exploração do homem pelo homem começou com a exploração da mulher pelo homem. Pouca gente que eu saiba conhece essa frase dele. Mas, eu acho que é por aí, né? Que ela ia. Que ela entendeu. Mas, isso nos remete justamente a tudo que a gente está pensando, né? Que você ser, por exemplo, antirracista é você ser antissexista. Você ser... Sim, mas é que o Marx é conhecido muito por uma coisa... Por uma classe. Entendeu? E nunca em gênero. Nunca tinha ouvido falar até então disso. E, no entanto, ele já falou naquela época que a exploração começou... A exploração da mulher pelo homem. Sim. Com certeza. A mulher já recebia salários... Tinha o mesmo... A gente viu isso, né? Ela trabalhava igual, pau a pau ali, né? E ganha menos, né? Mas, assim, muito imperiores. Então, assim, já começava por aí, né? Nas fábricas, nos Estados Unidos, 80% da mão de obra. Nas indústrias testes, né? Nas indústrias testes. Porque elas até dormiam lá. Era feminina. Elas dormiam lá, lembra disso? Exatamente. Elas não iam nem pra casa. Elas passavam a semana lá. Então, a Heliette Safioti, ela publicou mais de 12 livros. Isso. E tem essa frase que eu trouxe aqui pra gente, que eu achei muito emblemática do pensamento dela, que diz o seguinte... Thalita, você gostaria de ler? Sim. Heliette Safioti examinou a divisão... Ah, peraí. Classe e gênero. Heliette Safioti examinou a divisão sexual do trabalho nos diferentes setores da produção, as condições de trabalho das mulheres no campo, a estrutura do emprego doméstico, etc. Na contramão dos que acreditavam que o desenvolvimento do capitalismo traria maior igualdade, demonstrou que as mulheres continuariam inseridas de forma precária nesse sistema de produção. Então, ela escreveu esse livro, o poder do macho... O artesanal ao industrial, a exploração da mulher... A mulher na sociedade de classes, mito e realidade, que foi a tese de doutorado dela, em 1978, orientada pelo Floresta Fernandes. Então, assim, a Heliette, ela é uma referência, gente, nos estudos do gênero, né? E ela defendeu justamente essa tese... Isso aí já... Eu não sei... A Isa, você vai falar da chácara dela, Isa, ou não? Vou. Tá, então deixa eu só... Ela defendeu... Fala primeiro da... Fala aí, então. Ela morou em Araraquara. Eu falo? Ela morou em Araraquara, né? Ela foi para Araraquara em 1961, que ela... Um tempo, o marido viajava todo final de semana para cá e vinha ter com ela. E ela terminou o curso de Ciências Sociais em 1960. Ela só foi para Araraquara em 1961. Então, na época do golpe, ela estava morando em Araraquara. E a tese dela foi defendida em Araraquara. Não foi em São Paulo. Ela estudou em São Paulo, mas a tese foi em Araraquara. Então, Isa, descobri uma coisa interessante a esse respeito. que Araraquara está na crista da onda, como diria a minha mãe, né? É, 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 é. Eu conheci Araraquara pelo Sartre. Agora eu conheço Araraquara pelo Dinho. O Sartre tem uma... Ele fez nos anos 60, justamente. Quer dizer, nessa época em que a rei Eliette estava lá. Aí é bem provável que ela tenha visto... Nessa época, ela não morava lá ainda. Ela foi no ano seguinte que ela mudou para lá. Então, o Sartre aqui com Simone de Beauvoir em Araraquara, né? Chegando para fazer aqui Sartre no Brasil. Essa é o máximo, essa época. De Araraquara. É uma foto muito emblemática. Marcelo, você reconhece alguém aí na foto, aí na frente? Espera aí. Dá para aumentar? Dá para aumentar? Ih, rapaz, não sei. Acho que não. Marcelo vai ficar... Será que é o... Será que é o... Espera aí. Não, não estou reconhecendo. Está muito pequeno para mim. É, desculpa aí. E o pessoal... Está muito moço ali também, né? É, na primeira fila aqui, de óculos escuros, gatinha, dona Ruth Cardoso. Ruth Cardoso. Do lado do Fernando Henrique aqui. É. O Luiz Antônio Martinez está em algum lugar, eu não sei se é esse aqui. Ele também é de Araraquara. Ele é de Araraquara. É, ele é de Araraquara. E essa conferência do Sartre ficou... Ela é famosa, ela entrou para a obra do Sartre. Ela é conhecida como a Conferência de Araraquara. Ou, se vocês preferirem em francês, La Conferance de Araraquara. Araraquara. Eu ouvi o nome dessa conferência quando eu era estudante na França. Eu ouvi um professor falando, eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Araraquara. Araraquara. E eles moravam numa chácara que foi do tio do Mário de Andrade. E foi nessa chácara que o Mário de Andrade escreveu uma cunaíma. É. E a Heliette e o marido, eles decidiram, eles doaram, quando o marido da Heliette morreu, eles doaram a chácara para a Unesp, para que ela fosse transformada num centro, num centro cultural com o nome do marido dela. E desde 2001, nessa chácara, tem um centro de referência da mulher, Heliette Safiote. Que é um centro que acolhe mulheres vítimas da violência doméstica, com atendimento psicológico, com orientação jurídica. E com o foco, isso que eu achei barato, o foco é a capacitação sobre a violência de gênero. Tem oficinas. Isso é muito interessante. Exatamente isso que a gente estava falando da exploração do homem. Então, obrigado, Isa. Não fiz nada. Então, assim você fez. Ah, tem uma outra coisa sobre ela. Ah, fala. Que é, olha aqui, na década de... Ela fez direito também, viu? Na década de 80. Isso ela não fala muito, não. Lá em Araraquara mesmo, ela fez. E em 2005, ao lado de 49 mulheres, como Zilda Arnes e Luísa Irundina, por integrar o projeto Mil Mulheres, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Pelo reconhecimento do papel feminino nos esforços pela paz. Poxa vida. 2005, é. Incrível. 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 Que bom que a gente está... Que bom que a gente está... Conhecendo essas pessoas, né? É, porque eu nunca tinha ouvido falar. Das quais a gente nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Pois é. Então, nesse livro, A Mulher na Sociedade de Classe, né? Esse livro que é considerado o livro mais famoso dela. A Heliette, ela mostra, né? Que na sociedade escravagista brasileira, né? A função da mucama, né? Da escrava, no sistema produtivo, que função era essa? Da prestação de bens e serviços, né? Ela se articula com a prestação de serviços sexuais. E a Heliette, ela ressalta o seguinte, que é justamente por isso que a mulher negra acabou se convertendo num instrumento inconsciente que, aos poucos, começou a minar a ordem estabelecida. Quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista familiar. Por quê? Eu achei superinteressante isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Ela diz o seguinte, porque o senhor que explorava sexualmente a mulher, ela morreu em 2010, Paulette, Paulette, Paulette está perguntando se ela já morreu. Em 2010, faz por isso. Ah, em 2010, é. Bem pouco tempo. Bem longeva ela. Por que a mulher, a mulher, a mulher, a mucama, né? Essa que, essa mulher negra acabou se transformando, né? Num instrumento inconsciente, né? Que minava a ordem estabelecida. Por quê? Porque o senhor que explorava sexualmente a mulher negra, né? Acabava vendendo, torturando os negros tidos como concorrentes sexuais do terreno do amor. Passou a ser antieconômico para os senhores. Tudo tem o maldito dinheiro no meio, né? Até nisso. Ai, que loucura. Porque não era só ele que explorava. É, eu sei. Os filhos, eram os amigos, eram todos. Pois é. Por outro lado, não apenas, e isso que eu achei muito interessante, eu também não tinha pensado, não apenas os homens brancos e negros se tornavam concorrentes das negras, né? Mas também as mulheres brancas e negras disputavam o homem como o homem negro. Então, olha que frase, o que ela diz. As relações sexuais entre os senhores e escravas, aqui ela já coloca a coisa claramente. Ela já não fica naquela ideia da mucama, dama de companhia, brincando com o cachorrinho, né? As relações sexuais entre os senhores e escravas desencadeavam, por mais primárias e animais que fossem, processos de interação social incongruentes com as expectativas de comportamento que presidiam a estratificação em castas. Assim, não apenas homens brancos e negros se tornavam concorrentes na disputa das negras, mas também mulheres brancas e negras disputavam a atenção do homem branco. E é claro, ela faz essa ressalva, eu fui no texto da Hélio, porque a Lélia, ela faz menção e cita essa frase, mas eu fui, mergulhei um pouquinho no texto da Hélio e ela disse que essa rivalidade é óbvio, que não era uma rivalidade assim, não era uma competição. Por quê? Porque o próprio sistema de castas definia o lugar de cada uma. Qual era o lugar de cada uma? A negra era para fornicar. É, já ia entrar perdendo nessa competição, nem adiantar. E a branca era para quê? Para ter filhos legítimos, né? Eram os filhos legítimos e desempenhar as funções de mãe, quer dizer, de mãe. Quem fazia tudo era a bucama, mas ela era a mãe, ela tinha o título de mãe e esposa. Mas, no entanto, isso era um fator desestabilizador. Olha como ela descreve isso de forma interessante. Marcelo, você gostaria de ler? Os ciúmes que as relações amorosas do senhor com as escravas provocavam na senhora branca... Vocês estão ouvindo? Sim, está ótimo. Senão se constituíam numa fonte constante de atritos conjugais em virtude da posição subalterna da mulher e não davam origem a uma competição propriamente dita em virtude dos tipos diversos de socialização recebida por brancas e negras. representavam tanto um... Fatos, que está escrito aí, que está pequeno... Fator, fator. Fator de perturbação do sistema de trabalho quanto da moralidade, que, segundo as expectativas sociais, deveriam imperar na casa grande, pelo menos no que tangia ao procedimento da mulher branca. O relato de alguns cronistas estrangeiros indica que algumas mulheres, burlando as regras que deveriam reger o comportamento feminino na camada branca, se entregavam a aventuras amorosas dentro da mesma casta, mas fora do grupo conjugal e até mesmo com os escravos. O que vocês acharam disso aí? Eu acho que elas sabiam que as negras eram mais quentes, vamos dizer assim. Com elas, eles faziam coisas que com as próprias esposas e talvez eles não fariam. Tem a coisa do fornicar e do casar e tal. E quem foi que disse que as brancas também não queriam, não poderiam querer? Eu penso assim, que pode ser isso. De alguma maneira, elas também queriam uma coisa... mais interessante sexualmente. Acho que pode ser por aí também. Eu acho interessante eles ressaltarem que existiam regras de conduta esperada para a mulher branca, né? Para o homem não tinha. A mulher tinha que ser casta. Pois é, ela tinha que ser casta. Imagina aquilo na cama. Coitada, não podia manifestar desejos, sei lá. E as outras podiam, né? Elas não faziam questão de esconder também. E outra coisa curiosa é que, na regra, parece simples, né? Ele vai casar com a branca e vai ter filhos com a branca e os herdeiros vão vir desse casamento. Mas, na prática, imagina como é que é isso. Ele tem uma amante que é uma escrava negra e aí ele tem um filho com ela. E é claro que existem sentimentos também, né? E aí, como é que acontece? Se ele tem um filho com a escrava, né? Imagina como é que é a relação dele com a mulher. Então, devia ser uma coisa realmente muito confusa. O Márcio, eu estava lembrando, né? Porque, recentemente, eu li o livro Aquele Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E lá ela relata um caso desse, né? Que o dono da fazenda teve um caso com uma escrava e tal. E teve filhos e a esposa dele não tinha filhos. Então, ela ficava a ponto de tirar os olhos dessa escrava. Arrancou os olhos, né? E depois, quando passa o tempo, etc e tal, ela também termina se envolvendo com um escravo, né? Que era, digamos assim, era o par de um escravo. Que vinham ali, normalmente, os dois. E ela começava a prejudicar a outra por conta desse rapaz. Mas, no caso, assim, como ela não conseguiu ter filhos, ela simplesmente, quer dizer, foi lá e tirou os olhos da... É uma coisa... E, Glaucia, assim, do ponto de vista, assim, é uma tremenda mancada, né? É cruel esse gesto, mas é uma tremenda mancada. Porque, na verdade, o que ela estava querendo era arrancar os próprios olhos para ela não ver o que ela estava vendo. E não podendo arrancar os próprios olhos, ela arranca o da escrava, né? Vamos voltar à frase, que essa frase é muito rica, né? Porque ela diz assim, os ciúmes... É o que o Márcio estava falando. Porque quando a gente fala do senhor que explora a escrava, a gente nunca se dá conta, né? Que tem sentimentos que estão enlaçados aí. Às vezes não, mas às vezes sim. Os ciúmes que as relações amorosas do senhor com as escravas provocavam na Senhora Branca, se não constituíam uma fonte constante de atletes, por causa disso, né? Os lugares das castas estavam bem determinados, né? Mas representavam tanto um fator de perturbação do sistema de trabalho... Por isso que eu falei, ele aqui acabava vendendo escrava, vendia o marido, se ele se apaixonasse pela escrava, ele ia vender o marido, né? Quanto da moralidade, que segundo as expectativas sociais, deveria imperar na casa grande, pelo menos no que tangia ao procedimento da mulher. E aqui, essa frase eu achei muito interessante, eu nunca tinha me deparado com isso. O relato de alguns cronistas estrangeiros indica que algumas mulheres burlando as regras, é isso que a Miriam estava falando, né? As mulheres brancas, elas não eram totalmente frias, vamos dizer assim, né? Não era aquela assim, a mulata é quente, a branca é fria. Elas tinham desejo também, né? Então, elas burlam essas regras que deveriam reger o comportamento feminino da camada branca e se entregavam a aventuras amorosas dentro da mesma casta, mas fora do grupo conjugal e até mesmo escrava. Então, quem está dizendo isso é uma das maiores pensadoras sociólogas brasileiras. Tem autoridade para dizer. Agora, nessa esteira, Cláudio, só uma coisinha. Essa expressão perdida de amor, então, o relacionamento do senhor com a escrava, fora o amor, trazia muitos prejuízos, né? Tanto econômico, né? Vendia escravo, tinha a questão do atrito emocional. Então, de repente, essa questão do perdido de amor, né? Tem a ver com o dano que isso causava, né? Talvez. Muito bom. Muito bom. A Paulete está perguntando se a Lia já morreu. Já morreu em 2010. Em 2010. Em 2010. E a chácara está nas mãos da Unesp. Está nas mãos do Estado. Então, nós encontramos essa ideia da aventura amorosa, né? A gente encontra... A gente falou dessa aventura amorosa na aula passada, né? Com aquela modinha, né? Que o Carlos Galhardo canta lindamente, né? Mas a gente encontra numa outra... E aí, segui o conselho do Alfredo Bose, né? De ficar procurando coisas, assim, que parecem que não têm muita importância, né? Fiquei falando que tipo de música naquela época, né? O que estava nessa época, assim? Qual eram as músicas? E a gente encontra, assim, essa aventura amorosa, né? Interracial, vamos dizer assim. Em outras... Em outra música, né? Em um Lundu canção, né? Cujo... Cujo... Cujo origem é o Lundu, né? O que é o Lundu? Aí eu vou passar a palavra para o nosso... Nosso musicólogo da Casa Vitral. Muita honra. Tem o verbete aí? Tem, tem aqui. Vou colocar ele já, já. Pera aí. Então, o Lundu é um dos gêneros, né? Que veio lá de fora, que deu origem ao samba. É um gênero que permeia a nossa música popular brasileira. E o Lundu, ele dialoga muito com a dança de umbigada. E era todos em roda, né? Acho que a gente até fez isso na Casa Vitral, essa prática da dança de umbigada. Você lembra? Vocês lembram? O que a gente fez é umbigada, assim. Eu me lembro disso. Então, ficavam todos em roda e... batendo essa palma aqui, né? Tá sem som. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim. Oi. Vocês ouviram a palma? Vocês ouviram a palma? A palma, sim. Tá. Então, o casal ia pro centro da roda e fazia esse encontro, né? Barriga com barriga. Isso era a dança da umbigada. Agora, o salão, o salão da Casa Grande, ele importou só a música, a dança não. Então, o Lundu, ele é um elemento formativo na música brasileira. E alguém pode ler o verbete pra gente ilustrar de uma maneira... Maria, você gostaria de ler? Dança de roda e umbigada brasileira. Teve origem no batuque dos bantos africanos, provavelmente trazida de Angola pelos escravos, na segunda metade do século XVIII. E, posteriormente, introduzido nos salões das cortes do Brasil e Portugal. Assimilando no Brasil influências da modinha portuguesa e do fandango espanhol. Costuma ser acompanhado por uma simples viola de arame e palmeado, mas pode empregar uma variedade de instrumentos, como taróis, cavaquinho, pandeiros, rebecas, bandolins. Viola de arame? Ah, tá. Tá. Pode continuar. Landu, Landum, Londu, Lundu e Lundum. É, são variantes, né? A gente encontra Lundu, Landu, todas essas variantes. Mas nós fizemos, Cláudia, a umbigada, lá na Caça Vitral, na época, nós fizemos o verão musical. Então, a umbigada, ela foi pro salão, né? Na verdade, ela foi pro salão. E essa viola de arame, você pode pensar num violão, né? Assim, é a forma primitiva do violão. E agora, eu queria rapidamente tocar num ponto da modinha, porque há uma controvérsia aí. Esse livro é excelente, é um dicionário maravilhoso. Aliás, eu não sei... Marcelo, desculpa te interromper, eu não sei se eu disse a referência. Eu não sei se eu queria falar. Esse dicionário, esse verbete, né? Tá no dicionário de termos e expressões da música, de autoria de Henrique Otran Dourado. Ele deve ser parente do Otran Dourado, né, Marcelo? Provavelmente. Do escritor Henrique Otran Dourado. É um dicionário que o Marcelo disse que é excelente, verbetes de música. Eu até postei a foto da capa lá pra você, Cláudio. Então, essa questão da modinha, há uma controvérsia aí. Há autores... Porque a modinha, a gente aprende, assim, num primeiro momento, que ela veio de Portugal, né? Agora, por exemplo, há autores muito respeitados. O José Miguel Wisnik, por exemplo, que é um cara que é uma referência na musicologia. O Bruno Kiefer, também, ele defende a tese de que a modinha é brasileira, levada pra Portugal por Domingos Caldas Barbosa, tá? E os relatos, quando havia os saraus em Portugal e o Domingos cantava modinha, alguns relatos transpareciam que era como se aquilo estivesse sendo ouvido pela primeira vez na corte, entendeu? Então, tem essa corrente de pensamento de que a modinha é brasileira e foi pra Portugal. E lá, ela, obviamente, ganhou sua identidade também. E voltou pra cá e ficou nesse pingue-pongue. Mas só pra deixar registrada essa questão. É, Marcelo, eu li que o Domingos Caldas Barbosa, né? Que foi quem teria levado o Lundu pra Portugal... Baiano. Baiano, né? Não, ele nasceu no Rio, Domingos Caldas Barbosa. Mas ele viveu na Bahia, né? Viveu na Bahia. E ele é filho de português com uma escravizada de Angola. É um tipo do Milton Nascimento, né? Que a gente tem ele como mineiro, mas ele nasceu no Rio. É, exato. E a mãe foi alforreada pelo pai pra que ele nascesse livre. Então, o Domingos Caldas Barbosa, ele se tornou poeta... Domingos Caldas Barbosa se tornou poeta com o pseudônimo. O pseudônimo dele era Lereno... Lereno. Selinuntino. Ele assina como Lereno Selinuntino. E o livro de poesias dele chama-se Viola de Sereno. E agora, você falando do verbete, né? Que a viola era um instrumento comum no Lundu. Faz todo sentido. Então, parece que ele foi pra Portugal estudar e levou a modinha também brasileira. Assim eu li também, Marcelo. Que ele foi o primeiro difusor da modinha. E até a pessoa que fez o texto dizia assim que moda... No português de Portugal da época, aí eu teria que conferir essa informação. Ele disse que moda significava canção. E que modinha era um modo carinhoso de se referir à canção brasileira. Pode ser que seja... Então, vamos ver a letra do Lundu. A moda de viola teria alguma coisa a ver? Já que é viola... Pois é. Olha só. Pocou o nome, né? É, exatamente. É. É a apropriação do nome, né? A apropriação do... Mas no estilo, assim, musical, eu acho que é um outro lugar, entendeu? Entendeu? Da modinha. É, é como eu penso também. Mas aí, curiosamente, tem a modinha e a viola, né? Quer dizer, leva a gente a pensar... Porque essa questão do nome, às vezes, por exemplo, é uma questão muito... Isso dá pano para a mana para discutir. Porque, por exemplo, o sertanejo... O sertanejo que foi... Agora a gente ouve que é esse sertanejo comercial, que é Bruno e Marrone. Isso não tem nada a ver com Pena Branca e Chavantinho, entendeu? Não tem nada a ver com a outra música. E o Roberto Inhato ali na Unirio, ele falava, pô, esse sertanejo que a gente ouve agora, dessas duplas, né? Milionários. Está mais para uma jovem guarda, entendeu? Então, assim, às vezes o nome, ele apropria-se de um nome... É, o nome permanece, mas a coisa desvirtua, né? É, eu já falei também sobre o pagode, né? O pagode. Não tem nada a ver o pagode do Roberto Ribeiro com o pagode do Negrito de Júnior. Não tem nada a ver. É, era mais uma coisa de fundo de quintal, não sei o quê. E aí, de repente... Então, assim, essa coisa da moda, né? Pode ser que seja por aí, né? Lundum, Domingos Caldas Barbosa, Lereno Selinuntino. Lereno Selinuntino. Eu tenho uma nhanhazinha a quem tiro o meu chapéu. É tão bela, tão galante, parece coisa do céu. Ai, céu, ela é minha iaia. O seu moleque sou eu. Eu tenho uma nhanhazinha que eu não a posso entender. Depois de me ver penar, só então diz que me quer. Ai, céu, eu tenho uma nhanhazinha a melhor que há nesta rua. Não a dengue como o seu, nem chulice como a sua. Ai, céu. Eu tenho uma nhanhazinha muito guapa, muito rica. O seu fermosa me agrada. O ser fermosa me agrada. O ser ingrata me pica. Ai, céu. Eu tenho uma nhanhazinha de quem sou sempre moleque. Ela vê-me estar ardendo e não me abana com o leque. Ai, céu. Eu tenho uma nhanhazinha por quem chora o coração. E tanto chorei por ela que fiquei sendo chorão. Ai, céu. Viola de Lereno. Eu queria falar... Eu ia até esperar para falar sobre uma outra música, mas essa música, ela já apresenta... Você pode botar lá, Claudio, enquanto eu falo? Sim, claro. Essa música, fora essa parte do I, céu, ela apresenta a métrica de sete sílabas poéticas por frase. Eu tenho uma nhanhazinha. Parece que tem oito, mas a contagem na trova, ela é interrompida na sílaba tônica da última palavra. Então, termina de contar no zinha. Há quem tira o meu chapéu. Tem sete também, está vendo? Então, isso aí dialoga com a trova que já dialoga com a literatura de Cordel, entendeu? É tão bela, tão galante. Está vendo? Termina no galã, no lã, entendeu? Que é a sílaba tônica. Parece coisa do céu. Então, as sílabas poéticas... E aí está escrito cousa, né? Que tanto faz, né? É a mesma cousa, né? Coisa e coisa é a mesma cousa. Eu tenho uns livros, assim, aquele livro dos... Memórias de um Sargento de Milícias, acho que ele escreve cousa também. Então, a métrica da trova, ela é... Permeia a MPB toda, né? Assim, estava à toa na vida, né? Sete sílabas. Caminhando contra o vento. E depois eu vou postar lá no grupo depois. Tem uma música do Javan, que é baseada num poema do Guimarães Rosa, que ela é toda com essa métrica de sete sílabas, né? Que a gente chama de redondilha maior. Não, cena de literatura, a gente aprende isso também. Eu também me lembro perfeitamente da... Aquela música Violeiros do Javan, não sei se vocês... Eu vou postar lá depois no grupo. E ela tem exatamente essas sete sílabas. Então, é uma coisa que a MPB, ela se serve dessa... E quando eu vou ensinar, por exemplo, composição para os meus alunos, eu não tenho como ensinar isso na partitura. Então, eu ensino dessa forma, né? A questão da contagem das sílabas. E é uma coisa que dá muito certo. Eles aprendem, assim, a fazer. Eles se sentem desafiados. Aí eles se sentem assim, ah, não vou conseguir. Mas depois que eles fazem, aquele som fica coando, aquela meta. Tá, dá, 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 dá. Tá, dá, 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 dá. Uma coisa empírica, né? É, ganham confiança. E sensorial, empírico, né? Exatamente. E às vezes eles param até de contar, porque fica já no ouvido, entendeu? E eu duvido, assim, que esses caras que fazem... Repente também, repentista, é tudo baseado na questão da redondilha maior. Sete sílabas por verso. É muito interessante isso que você está falando, Marcelo, porque eu li em algum lugar que o Domingos Caldas Barbosa, ele impressionou muito os portugueses, porque ele tinha uma... uma facilidade de trovador, muito grande, assim, de improvisador, né? Exatamente. Do Cordel, né? Muito legal. É o... Mais o Repente, né? O Repente, o Repente. O Cordel já é mais aquela coisa do livrinho, bem precário, mas ele usa também essa métrica. O Repente, o Repente. Então, eu queria chamar a atenção para vocês, por exemplo, o seguinte, eu tinha falado, né, que, assim, a gente encontra no Lundum, né, essa alusão a uma relação amorosa interracial, né? E aqui a gente vê, né, que o Lundum foi composto por esse poeta, o Domingos Caldas Barbosa, que era filho de uma escravizada aí de um português, né? E ele era sacerdote, né, Cláudio? Ele era, exatamente, ele era sacerdote, depois eu li que ele era um sacerdote mundano, que ele era um... Ele fez, ele estudou num colégio de coisas, depois ele foi um sacerdote mundano. Então, aí ele diz, eu tenho uma nhanhazinha, né? É interessante porque essa palavra, nhanhá, que é muito usada na escola de samba, né, Marcelo? O ia-iá. O ia-iá é... Eu nunca soube de onde vinha o ia-iá da escola de samba. Vem do nhanhá, que é a nhanhazinha. A sinhá. A sinhá. Então, ele está dizendo, eu tenho que ir a sinhá, né, que era o tratamento das moças brancas, né, pelos escravos, né? A quem tira o meu chapéu. É tão bela e galante, parece coisa do céu. Ela é minha ia-iá. Quer dizer, ele se apropria desse objeto amoroso. Depois ele diz, depois de me ver penar. É interessante, né? Porque, assim, se ela é uma uma nhanhazinha e ele é um escravo, de certo, ela o vê penar também. Eu pensei desse lado literal da palavra, né? Assim, que ele é um cara que sofre, vamos dizer assim. Mas, aqui a gente pode entender também que ela não... Mas não é sofre de amor. Sofre de amor. Isso. O Março, muito romântico, de falar, eu acho que é sofre de amor. É, eu também acho que é, Março. Mas aí tem uma relação de não... Depois de me ver penar, quer dizer, depois de não dar pra mim, né? De não... De não dizer que me quer, né? Porque ela tem um recalque também, ela não pode admitir que quer ele, por ele ser mulato, né? Só então diz que me quer. Ai, eu tenho uma inhanhazinha melhor que a nesta rua. Não há dengue como seu, nem chulice como a sua. Eu acho interessante o dengue. É uma palavra que vem do quimbundo. Dengo, né? Que entrou aí na poesia, né? Uma palavra quimbunda. E nem chulice como a sua. Então, aí há uma alusão, né? A um objeto erótico, né? Ele está dizendo isso, que não há chulice como a sua. Ai, céu! Eu tenho uma inhanhazinha muito guapa, muito rica. O ser fermosa me agrada, o ser ingrata me pica. Então, tem uma questão dialética aí nessa letra, né? Morde a sopra, uma coisa nesse sentido, assim. E ele diz que ele é um moleque, e essa palavra moleque também é do banto. pesquisar a etimologia hoje. A palavra moleque é uma palavra banto, do quimbundo. Moleque. De quem eu sou sempre moleque, ela vê me estar ardendo e não me abana com o leque. Então, nós temos um outro, aqui temos algumas cenas do Lundu, esse aqui, o Lundu, do batuque, da umbigada, tem uma coisa da umbigada, do batuque. aqui, o Lundu já com, né, o Marcelo falou, né, da apropriação pela, você vê que tem pessoas brancas, né, os senhores da casa, os feitores aqui em volta, né? Isso foi pintado pelo Rugendas. Rugendas. Alemão Rugendas. Aqui é a umbigada. E aqui é o Lundu Marajoara. O Lundu é uma dança do Marajó, lá do Marajó. Isso. Também é uma uma vertente do Lundu. Achei interessante aqui também, né, porque tem esse levante do Fandango, né? Talvez seja uma do Fandango aqui e que dialoga aí com a umbigada. Ô, Cláudio, a umbigada eu vi muito em Minas. Eu ia assistir, a gente ia assistir umbigada por negros, todos paramentados, tudo. Eles, era um espetáculo mesmo em Minas Gerais. Bom, assim como o samba, você não tem como precisar que é que é carioca, né? Porque vários focos apareceram simultaneamente. O choro é carioca, o choro é carioca. então, assim, eu acho que por extensão a questão do do Lundu, né? Dessa dança de umbigada apareceu apareceu em vários lugares, né? Sim. Tem muito samba enredo, Marcelo, que fala que o samba veio da Bahia. É, exatamente. É, o semba, era semba. Não dá pra precisar, tem essa rivalidade, assim, mas, assim, tem muito samba de São Paulo, Minas, tem uma difícil. Porque o samba nasceu lá na Bahia, é o grande Vinícius, olha o Vinícius que tá falando. Essa questão da hegemonia carioca, isso tem a ver com o Getúlio, né? Que ele colocou dinheiro nas escolas de samba e tal. Tem a ver com a capital, né? Que era... Com a indústria cultural. Tia seata. Então, assim, isso tá no imaginário das pessoas de achar que o samba é carioca, mas o samba, não podemos ter essa precisão, né? Que o samba é carioca. Tão pouco baiano, tão pouco baiano. Acho que vários focos, sabe? Vários focos. Xisto da Bahia, Marcelo. Quer falar dele? É, esse ele fez o... Ele entrou pra história, né? Como é a primeira gravação, né? pornográfica. E ele gravou o Lundu, que isto é bom que dói. Aí o Claudio falou assim pra mim, ah, mas a gravação tá muito ruim, porque realmente é a primeira gravação. Então, vamos lá. Vamos... Aí a gente foi atrás de uma gravação mais estilizada e também pra você, pra se ouvir melhor, né? A letra, a questão do... E aí, assim, você tem aí essa gravação, Claudio, essa mais estilizada? Vamos... Tem. Vamos primeiro fazer uma leitura da letra. O Isto é bom, o Xisto da Bahia. Marcelo, é com você. Deixa eu ver se eu... Ah, eu consigo aumentar, que maravilha, eu não sabia disso. A renda da tua saia, tá vendo? Sete sílabas, vale bem cinco mil réis, arrasta por lá. É a mesma métrica. É a mesma métrica, exatamente. É a mesma métrica. É a métrica da trova, é a redondilha maior, sete sílabas. Sete sílabas poéticas, pode ter mais, mas o que importa é o som, às vezes eles juntam sílabas. Então, a sílaba poética, ela tem dois fenômenos. Acaba na sílaba tônica, na última palavra, na última sílaba tônica, e você pode ter junção de sílabas e formar uma sílaba só. Quando eu te dou cinco, e não, ó, esse cinco e não, tá vendo? Cinco e não, dez. Porque se eu ler gramaticalmente, vai ultrapassar as sete. Está bom, está bom, está bom que dói. O São Bento, buraco véio, tem cobra dentro. Aí, aí, é a fala dele, né? Eu acho que essa parte é a fala. É a fala. Então, pode ser que esteja fora da métrica. E tem uma coisa de repente aí, né? Também, né? É, ele vai falando, levanta a saia mulata, não deixe a renda rastar, que a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. E aí, vem o refrão, está bom, está bom, está bom, que dói. Vai saindo, seu coió, sem sorte. Aí, também é falado. ia, 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 você quer morrer? Se quer morrer, morramos juntos. Se eu quero ver como cabes, como cabes, numa cova, numa cova dos difuntos. Nossa, que nórdia. Está bom, está bom, está bom que dói. Comigo, aí ele fala também, comigo a nove, do baralho velho. O inverno é rigoroso, bem dizia a minha avó, quem dorme junto com o frio, que fará quem dorme só. Está bom, está bom, está bom que dói. Os padres gostam de moças. É aquilo que você tinha comentado, não é? É isso aí. Das barrigãs, os padres, os clérigos e as barrigãs, as concubinas. E os doutores também. E como rapaz solteiro, gosto mais do que ninguém. Está bom, está bom, está bom que dói. Esse aguenta firme na ou muta seu juca. Eu acho que é falado também. Está bem. Se eu brigar com os meus amores, não se intrometa ninguém. Que acaba que é como é que é? Que acabar dos arrufos, ou eu vou ou ela vem. Está bom, está bom, está bom que dói. Me prendam as sete chaves, e assim mesmo hei de sair. Não posso ficar em casa, não posso em casa dormir. Está bom, está bom, está bom que dói. Está melhor do que arroz com casca. Diz calheiros seu araras. Então, eu achei interessante aqui, assim, o arrasta-mulata-saia, ele pediu para a mulata levantar a saia, com o pretexto de que arrastar a saia vai danificar. Então, a saia custa caro, levanta a saia, e ele brinca o tempo todo, este é bom, este é bom, este é bom, que dói. Isso é o da música. E os padres gostam de moças, como o Marcelo já apontou aqui. Vamos ouvir a gravação que, Marcelo, enfatiza que foi a primeira gravação do Brasil, não é isso? Feita no Brasil, não é isso? Marcelo? É que a minha internet deu uma caída aqui, eu botei para os dados. Pode falar, você fez? Só, só, confirmando, é o primeiro registro fonográfico do Brasil, esse. 1902. 1902. É, 1902. é isso aí. Essa música está na história, está na história da MPB. É, a raça mulata-saia, que eu que eu não sei, que eu não sei. É bom, é bom, é bom que dói, é bom, é bom, é bom que dói. Força ao peito, buraco velho, tem cobra dentro. Levanta, sai a mulata, não deixe a renda arrastar, e a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. cê bom, cê bom, cê bom que dói, cê bom, cê bom, cê bom que dói. Força aí do seu coioce em morte. E aí, você quer morrer. Oi? Ah, o que é? Morrer, na hora do morrer. É, o negócio é forte aí. Morramos juntos. Morramos juntos. Eu quero ver como cabe numa cova dojinho. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Comigo é nove do baralho, velho. Ha, ha, ha. O inferno é rigoroso, sem desviar de avó. Quem dorme junto tem frio, que fará quem dorme só. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Os padres gostam de moças, e os autores não têm. Eu, como rapaz solteiro, gosto mais do que ninguém. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Aguenta firme na comuns a seus júdras. Se eu brincar com os seus amores, não se prometa a ninguém. e acabado os arrucos, ou eu vou ela ver. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Me prendam a sete e assim mesmo hei de sair. Não posso ficar em casa, não posso em casa dormir. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom, cê bom, cê bom. Isso é melhor do que arroz com casca, isso é menos, seu arara. Me ocorreu o seguinte, Aquele filme O Nascimento de uma Nação Foi em 1905 Essa gravação é de 1902 A indústria do som Começando Essa indústria cinematográfica O filme era mudo O filme era mudo Mas tinha uma musiquinha E é interessante Que o Batuco ficou de fora Da gravação A gente ouve um piano No fundo É um piano fazendo dois acordes É uma música muito simples Minimalista Então ele faz dois acordes Um acorde que é a chegada O relaxamento que a gente chama de tono Que é um acorde dominante que prepara Tensão e relaxamento Já é um papo mais musical E é uma coisa muito simples A música tem esses dois acordes De acompanhamento E a percussão ficou de fora E com o desenvolvimento Da tecnologia A percussão começa a entrar Até assim Na época Pelo telefone Também acho que Você não tinha a percussão Você começa a introduzir ela depois Nos anos 20 Se você tinha Era muito baixinho Entendeu O microfone não captava Entendeu É isso que eu ia te perguntar A gravação eletrônica Em 1921 Não tinha A gravação eletrônica Dos canais Canais Não sei qual era Meados do século Meados da década de 20 Você consegue a gravação eletrônica Aí a gente já começa a colocar E aí deslanchou Aí era do rádio E é interessante Quando a gente pensa Em como a cultura É transmitida Isso também Como ela passa Como é que ela vai sendo Como ela passa De geração a geração Isso também Isso é muito obra Da Da técnica Do que a técnica Permite Naquele momento Eu nunca tinha pensado Exatamente Olha só Tem uma Ela vem do Lundu Que sai da roda De Batuque O Batuque não está Nessa gravação É Porque se o Batuque Vai É isso Vai ofuscar tudo Porque Gravava tudo Todo mundo ao mesmo tempo Entendeu Então como é que vai colocar Então aí Voltando à frase do Bose Quer dizer Tem as questões materiais Que são Importantes E também As simbólicas As duas dialogas Você falou da tecnologia Só Uma curiosidade Em termos de Dificuldade De execução Os arranjos De tamborim Por exemplo Dos anos 70 80 Até 90 São muito fáceis Em relação Aos arranjos De hoje Por quê? Porque hoje em dia Tem grupo no zap Aí o cara Que faz o arranjo Do tamborim Ele manda o vídeo Entendeu? O cara vê 10 vezes Vê lento Aí bota no youtube Aí diminui a velocidade Aí o cara consegue Ver em casa Antigamente Você não tinha Você não tinha Essa tecnologia De transmissão Do conhecimento musical Então os arranjos Eram assim As vezes As vezes eu ouço Um arranjo Tipo Sei lá Do Salgueiro Eu peguei Um Ita no Norte Em relação Ao que é hoje É muito União da Ilha 82 É muito Simples Muito simples Então é tecnologia Aí trabalhando Dentro da complexidade Da música Marcelo Outro dia nós passamos O desfile Da Beija-Flor O Pinae 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 Negra Que é o príncipe Encantou E havia Você lembra? O som atravessava Na avenida Não havia um som Então é interessante Que essa gravação A gente percebe Claramente Você não ouve Um som só Tem vários Vários Grupos Diferentes De pessoas cantando É uma coisa Muito doida Você escuta De vez em quando O refrão Atravessava Eu lembro Que na arquibancada Para A pessoa bem A pessoa bem Intencionada Para ajudar A escola Parar de atravessar Mandava o cara Do lado Que é Que é Pela boca Vamos voltar Vamos voltar A normalidade Todo mundo De forma Síncrona Cantando Bonito Aí volta Todo mundo cantando E hoje O som Se impõe Porque o som Agora ele é Absolutamente Você não pode Ele se impõe Enquanto a beijafor passa Eles aumentam Todo mundo sabe disso Estou brincando Não, mas isso Já ouvi falar isso Olha, eu já trabalhei Na frisa uma vez É, o Marcelo fala isso Que quando a beijafor passa Aumenta o som Aumenta o som Aumenta 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 O Vantuí O Vantuí Da Tijuca Cantando lindamente Assim A voz dele Abafada Chegou o neguinho Com a beijafor Cara As caixas Assim Brilhando Aqueles sonsaços De avenida Aí é fácil Então Onde é que eu estava Ah tá Marcelo Vamos falar desse Marcelo falou Do Vantu Como Essa estrutura Métrica Que forneceu Essa base métrica E aí Essa mesma música Essa mesma Composição De 1902 Eu encontrei ela Numa versão Contemporânea Mas Diferente Modificada Se eu queria o Marcelo Falar alguma coisa dela Para a gente ouvir Eu vou ouvir Vamos ouvir primeiro Depois o Marcelo comenta É bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom O inverno é rigoroso Já dizia a minha avó Quem dorme junto tem frio Quanto mais Quanto mais que dorme só Isso é bom 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 Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói Minha mulata bonita, vamos ao mundo girar Vamos ver a nossa sorte, que Deus tem para nos dar Isto é bom, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói É, aí você tem vários elementos, né? A mão invisível do arranjador, né? A gente, às vezes, não para para pensar Mas, pô, teve um cara que pensou, né? Que teve uma abertura de vozes aí Várias vozes cantando Às vezes uma voz faz um contracanto Isso tudo alguém, assim, colocou a sua contribuição Esse cara é o arranjador Teve uma questão que dava uma paradinha na música Aí o violão fazia um baixo Sim, uma bosta E isso vem do choro, né? A questão das baixarias, né? Das obrigações Foi a Miriam que... Você conhecia o Dino, né? O Dino Sete Cordas Era a Miriam que eu conhecia? Não lembro Não, porque eu também não sou tão antiga assim Mas meu pai Meu pai Não, mas eu ouvi o... Não, mas peraí Eu ouvi o Dino tocar Eu ouvi o Dino tocar Não, verdade Não, eu confundi com o Meira, desculpa Porque ele foi aluno do Meira E ele era muito amigo do Dino Não, é porque o Meira realmente... O Meira foi processando, meu pai É, exatamente Não, então o Dino, ele... O Meira também Eles inventaram essa questão da... Mais o Dino, dos Sete Cordas e tal Ah, meu pai era louco com o Dino E Altamiro Carrilho Esse povo todo do choro Meu pai era do choro, né? Do samba Ele adorava, compôs muita coisa E era sensacional E aí meu pai tocava Sete Cordas também Seis e sete Então, assim, essa música Essa regravação Ela tem vários elementos da... Depois... Somando, né? Você saiu de um esqueleto Em música a gente usa muito essa... Pelo menos lá no Unirio, né? Você sai de um esqueleto Aí você vai botando os outros elementos, né? O músculo, né? E é interessante notar, né, Marcelo? Essa... Da primeira pra essa música, né? Que tem uma mudança, inclusive, de letra, né? Uma economia... Exatamente Eu ia falar isso A questão das vozes é fundamental, né, gente? Eu falei... Eu pensei aqui comigo Eu falei, bom, tinha hora que pudesse a boca livre Por exemplo, cantando Porque eles fazem aquela... Aqueles vocais maravilhosos Quer dizer, faziam, né? Que acabou Mas... Eu pensei que ele dança a letra Na forma de chamar Não é mais a sinhazinha, né? É a Carolina que ele chama É... Eles falam alguma coisa assim É... Não sei o que... Mas não é sinhá É na hora da saia Que ele fala a Carolina Carolina, né? Agora... Agora eu tava falando com o Cláudio Mais cedo, assim Eu não consigo chamar isso de samba Pela levada do violão Entendeu? Então se eu tivesse que classificar Eu chamaria mais de lundu Estilizado Por conta desses elementos novos E com influência do machiste Do tango brasileiro Já é uma coisa bem chiquinha Gonzaga Mas samba já não é Por causa do violão Entendeu? Já tem uma outra pegada Bacana É difícil você imaginar Alguém sambando com esse fundo Não combina Também acho que... É, até pela percussão Entendeu? Pela percussão até eu consigo imaginar Agora sim Pela levada do... Dos instrumentos harmônicos Não é o samba Entendeu? Mas a harmonia É um arranjo muito bonito Né? Tem muita... É, com certeza Bem elaborado É Bem elaborado Alguém pensou, né? Todas as vozes também Como a Miriam falou, né? Vamos ouvir O que essa... Um comentário De uma historiadora Chamada Débora Armelin Sobre o Lundu Considerado o primeiro gênero musical afro-brasileiro O Lundu tinha como objetivo O cortejo amoroso entre os casais Que se dava numa roda de batuques A dança se iniciava com a mulher indo ao centro da roda Dançando de modo sensual e provocativo E assim despertando a atenção do homem Que se levantava para seguir seus passos Ela, em meio ao charme e a recusa Acaba aceitando sua companhia E é através da umbigada Que esta relação se estabelecia O corpo do dançarino Executa gestos e movimentos Que elucidam Significados do seu contexto histórico Social, sociocultural Em uma linguagem expressiva e dinâmica A canção de ritmo gingado Acompanhada de versos Tinha um apelo humorístico E de certa amorosidade Esse gênero Levanta a questão de um aspecto Censurado Da história da cultura colonial no Brasil Há casos em que a temática Trata-se de um jogo de sedução Entre o negro escravizado Com a senhora Chamada assim de Sinha, Nhanha ou Iaia E dessa relação Vemos um discurso De desejo e violência Em que essa Sinha Que ao mesmo tempo Despreza esse homem Mostra uma intimidade Débora Armelim Historiadora Da arte Eu chamo a atenção de vocês Eu achei esse trecho Absolutamente Brilhante Ele é sucinto E ele diz exatamente Ele resume tudo isso Que a gente está falando aqui E a letra Eu falei de dialética agora há pouco Naquela letra A dialética Ela me vê com calor Mas não me abana com leque Tem uma coisa assim De morte a sopra Esse gênero Levanta a questão De um aspecto Censurado Ao recalque Da história Da cultura colonial Do Brasil Há casos Em que a temática Trata-se De um jogo De sedução Entre o negro escravizado Com a senhora Chamada assim De Sinha Inha-inha Ou Ia-ia E dessa relação Vemos um discurso De desejo E violência Em que essa Sinha Que ao mesmo tempo Despreza esse homem Mostra uma intimidade É exatamente isso Que a Lélia está falando Para a gente Existe um jogo Lembra quando elas falam A Lélia fala de um jogo Uma dialética Entre algo Que é permitido E algo que é Rechaçado Que é recalcado Então o que a Lélia Extrai disso De tudo isso Que nós falamos Hoje aqui Ela extrai o seguinte Que é A partir Da figura Da Mucama Cuja prestação De bens e serviços É articulada Com a prestação De serviços Sexuais É a partir Dessa articulação Que se engendram A mulata E a doméstica A doméstica É a mucama Permitida É o burro De carga Diz a Lélia Que carrega A sua família E a dos outros Nas costas É aquela Que criada Como se fosse Da família É a Tereza Do Mato Grosso Passou 57 anos Servindo a uma família Sendo explorada Por essa família Essa mucama É a mucama Permitida E o que é A mulata Que está articulada Com essa mucama Permitida É a mucama Recalcada É a más escrava E a Lélia Faz uma observação Muito interessante Ela diz assim Que não é Por acaso Que no Aurélio Que é o código Oficial A más escrava Está entre parênteses E aí eu me lembrei Do seguinte Colocar entre parênteses É uma expressão Da fenomenologia Vocês estão lembrados Que a gente falava Colocar o mundo Entre parênteses É a época É a época O Márcio falou A Miriam falou É a época É a época É colocar o mundo Entre parênteses O que é Colocar o mundo Entre parênteses É suspender Esvaziar o sentido É deixar Todo juízo Suspenso Então É interessante Essa ideia A Lélia Não é à toa Que a más escrava Está em suspenso Está entre parênteses Não está no verbete Lá Dizendo o que é Está dizendo Só qual é a etimologia Muito interessante Essa observação Da Lélia Por que Está em suspenso Porque A más escrava É um fator Perturbador É um fator Perturbador Do sistema De trabalho E da moralidade Como a gente Viu aqui E esse Fator É incompatível Com o sistema De castas Por isso Ele deve ser Ocultado Recalcado Tirado de cena É incompatível Mas é irresistível Também Exatamente É incompatível Porém irresistível Por isso A más escrava Diz a Lélia Ela não desaparece Com uma expressão Que eu achei linda Ela não desaparece Com a sua Aspas Malemolência Perturbadora Malemolência Perturbadora E aqui Retomando Freud O que é recalcado Está sempre ativo Na vida psíquica O recalcado É o elemento É o componente Central Emíria Da vida Do inconsciente O inconsciente É feito de recalca Tanto que A gente fala Em relação ao psicótico Que não recalca É o inconsciente A céu aberto Quer dizer É o inconsciente Que não tem Telhado Não tem barra Não tem barra Não tem barra Nenhuma Exatamente Exato Muito bem Entendi O que a consciência Vai recalcar A memória Vai integrar Então não adianta Recalcar Não adianta Tentar apagar Está sempre aí Pronta para aparecer De raspão E em que momento Em que momento Privilegiado Essa mulata Lato falho A amasa escrava Vai aparecer De maneira Feérica Sob a forma Da exaltação Mítica Da deusa mulata Qual é esse momento Privilegiado O carnaval Exatamente O carnaval É no carnaval E particularmente No desfile Das escolas de samba É nesse momento Privilegiado Que essa mucama Recalcada Ela vai se manifestar Ela vai emergir Com toda a sua Desejabilidade Ela vai sair Dos parênteses Ela não vai mais Aí é tudo Está em parênteses No carnaval Fica tudo Em suspensão Então É interessante Porque assim A exaltação Da mulata No carnaval É o oposto Da doméstica Por quê? Por que a exaltação Da mulata No carnaval É o oposto Da doméstica? Porque a doméstica É a mucama Do cotidiano É do dia a dia Ela está sempre ali Você não exalta O que está sempre ali A exaltação Justamente É um ato De algo Que é excepcional E é nesse E é nesse momento Excepcional Que é o carnaval Que a mulata Ela é Indeusada E em contrapartida No cotidiano Que a mulher negra É vista Como Como doméstica Fora do carnaval A negra A mulata São domésticas E por doméstica A gente falou isso Na aula passada É tudo Que é subalterno Não é só Empregada doméstica São os empregos Subalternos Me ocorreu aqui Eu estava lembrando Da aula passada Quando a gente falou Da Pinar A Cinderela negra E Naquele momento Pareceu assim Cinderela negra Porque ela encontrou O príncipe O príncipe Charles E daí ficou famosa Não sei o que Mas Pra mim parece agora Que todas as mulatas Que aparecem No carnaval Elas meio que Estão vivendo Essa história De cinderela Porque no dia a dia Elas estão Relegadas Ao trabalho Braçal Desvalorizado E no carnaval Elas aparecem Então nem que elas Não fiquem famosas Mas só de aparecer Como um objeto De desejo Permitido Naquele momento Já é uma história De cinderela Parece Exatamente Perfeito Perfeito Maravilhoso Observação É por isso que a Lélia Chama de momento Feérico E ela chama atenção Para a etimologia De feérico Vem do francês Fê Fada Cada uma Está vivendo um conto De fada Pelo simples fato De estar sendo Desejada Coisa que No dia a dia É recalcado Você não vai desejar Uma doméstica Mas uma mulata Você deseja A mulata É a que está Sobre o queijo Sobre o altar Sobre os holofotes Está sendo Está dançando Vamos dizer Com a fantasia De Dos Brancos Dos turistas Então O melhor Exemplo Disso Diz a Lélia Glauça Você gostaria De ler Melhor Exemplo Disso São os casos De discriminação De mulheres Negras Da classe média Cada vez Mais crescentes Não adianta Serem educadas Ou estarem Bem vestidas Afinal Boa aparência Como vemos Nos anúncios De emprego É uma categoria Branca Unicamente Atribuível A brancas Ou clarinhas Os porteiros Dos edifícios Obrigam-nos A entrar Pela porta De serviço Obedecendo Instruções Dos síndicos Brancos Os mesmos Que as comem Com os olhos No carnaval Ou Nos Obas-obas Da vida Afinal Se é preto Só pode ser doméstica Logo Entrada de serviço E Entrada de serviço É algo Meio maroto Ambíguo Pois sem querer Remete a gente Para outras entradas Não é seu síndico É por aí Que a gente saca Que não dá Para fingir Que a outra função Da mucama Tenha sido esquecida Está aí Lélia González Ela tem um jeito De escrever Muito bacana Olha Eu quero Deixar um depoimento Aqui Que esses Dois parágrafos Para mim São os Parágrafos Mais brilhantes Que eu li da Lélia Até agora É É muito É muito bom No sentido Da exemplificação E ele é muito rico Vamos Vamos destrinchar Ela fala Maroto Ela diz assim Pensando bem Entrada de serviço É algo Meio maroto Sinônimo De maroto Aí Malícia Esperta Esperteza É Ali Eu me lembrei Da astúcia Do Da astúcia Do seu Odisseu É algo Que não é declarado Que você faz Meio na Na encolha Assim Tem uma intenção Mas tem outra Na verdade Sugere uma coisa Mas E ter uma intenção E ser outra É o que? Também Ser uma Ter uma Parecer uma coisa É ser ambígua Ambígua Como assim Ambígua Não sei No que sentido Você vai Então Malicioso A gente falou O Márcio falou Brincalhão Tem esse sentido Talita falou Esperto Astuto Travesso Uma coisa Brincalhona Um olhar Maroto É uma forma De você Falar uma coisa Sem Explicitar Fulano é maroto Tem um tom Engraçado Mas nesse contexto Que ela está falando É só Engraçado Não É hipócrita Sacanagem Exatamente É o sentido Da sacanagem Pensando bem É É hipócrita É sacana É malicioso Não é? É sacana É malicioso Sacana Ambígua Pois sem querer Olha a mancada Sem querer Remete a gente Para outras entradas O que seria Essas outras entradas? Você Ué Espera aí O Márcio está falando Ué Eu estou pensando Em orifícios corporais Aqui Não Estou pensando Na 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 Esposa Né? A Que é permitida Que entra Pela Pela frente E Vou E a outra É a entrada De serviço Não Pois sem querer Remete a gente Para outras Entradas O que que significa? Ah Ah A abordagem De sempre Né? Que é Era feita Após o mulato A ideia Da mulata Disponível Ué Entrada Para mim Aí está com sentido De orifício Né? Eu acho que ela está falando De sexo Aí É Está falando de sexo Então Mas quem é que entrava Entrada de serviço Era Eram os negros Né? Acho que não tem mais isso Hoje não Né? Cláudio Você está Mudo Cláudio Perdão Pois sem querer Remete A gente Para outras Entradas Como muito bem Notou o Março Aqui Aqui está falando Uma conotação 100% Sexual Não tem Entrada de serviço Galera É um apelido Que se dá Para o Seccional Né? Ah é? Aí eu não sei Qual o orifício Ah que interessante Não Gente que bom Que a gente tem A Thalita aqui Será que foi até lá Será que ela foi até lá Eu entendi Entradas No sentido A gente para outras Entradas É outra Outra possibilidade Por parte Do Outras abordagens Outras abordagens Outras abordagens Eu estou falando É rabo Eu não sei Se ela quis dizer isso Nesse texto Acho meio descontextualizado Para o texto Não que não seja Entendeu? Para mim ela está Se referindo Mas eu acho que não tem A ambiguidade sexual Sim De tipo De sexo É a questão sexual É claro que eu não estou falando Que seja especificamente Não Mas Ah não De questão sexual Com certeza Mas eu não cheguei A pensar nessa No linguajar da rua Entrada de serviço É da bunda O vulgar da bunda Sim Mas Entendi Mas não é da Lélia Acho que nunca Não sei Não me parece Ser isso Nesse texto É Eu acho que aqui É isso aí Que o Márcio falou Que é a questão Sexual Sexual É a ambiguidade Pensando bem Entrada de serviço É algo meio maroto Ambíguo Pois sem querer Quer dizer Remete que a gente Para outras entradas Outras abordagens Outras abordagens Outras abordagens Vários tipos de serviços Inclusive aqueles Que Aqueles Inclusive os sexuais Acostumados É E me ocorreu uma coisa Aqui também Que se Alguém fosse Abordar Uma mulher Né Abusar dela É muito mais provável Que isso acontecesse Numa entrada de serviço Né Que é mais escondida Que é pelos fundos Né Pela entrada da frente Talvez ela não fosse Atacada Ou Ou abordada Ou Que se insinuasse Para ela Mas na de serviço Dá para fazer Né Porque está escondida É Isso é bem pensado E não E não só isso Que o Márcio falou Quer dizer Tem a ver com isso Mas assim A entrada social Né Você tem a portaria Você já se dirige Para o elevador Dali você sobe A entrada desse serviço É uma coisa Que você não sabe Onde vai dar Pode estar na garagem E dar numa escada E dar num quartinho Não está vendo Né Num quartinho De limpeza Dá um tanque Aí do tanque Vai para o playground Quer dizer É uma coisa Meio Né É A Paulette Está falando aqui A função da mucama Não foi esquecida Essa frase de estudo Exatamente É isso que a Lélia Está querendo dizer Paulette Né É Isso que a gente Está falando aqui Aí a gente Saca Não dá para fingir Que a outra função Da mucama Da amaz Escrava Tenha sido esquecida E o que vocês acham Desse não é seu síndico Essa perguntinha Que ela está fazendo O que que O que que sugerem Vocês O seu Está entre as Como senhor Isso O seu Está entre as Eu acho que eu não enxergo Nada É o senhor Não é Gente Eu vou falar Que eu também Estou quase Engolindo o celular Também Enxergando nada Não Mas eu ainda tirei Os olhos Mas o seu Está entre aspas O celular É muito pequeno Está entre aspas Não é Isso aí Para dar uma certa importância Remete também ao senhor Né No escravo E É uma importância assim Que eu acho que ela Na verdade está tirando Mas que Exatamente Que o nome dá Acho que ela está Debochando um pouco Ela está Debochando Está debochando O poder dele Desse Poder Essa pequena Autoridade E para mim Remédio Assim Para mim Me sugere o seguinte É Você está sabendo Do que eu estou falando Não está Não só o síndico O síndico aí É o É o Representante do Branco Do branco Hegemônico Do branco Que se permite Abordar De forma Desrespeitosa Uma mulher Porque Em geral Uma mulher Mas mais ainda Por ela ser Negra Ou mulata Né É Você está sabendo Do que eu estou falando Você está sabendo Dessa prática Que você faz Comumente Que para você É normal A mim Essa pergunta Me sugere isso E Na Na linha Do Do erótico Aqui O Márcio falou Dos Difícils Eu acho Que não é Anódico A utilização Do verbo Remeter O verbo Meter Tem É um verbo Frequentemente Utilizado Para designar A penetração Eu não sei Se aqui A Lélia É uma interpretação Minha Eu acho Que tem Assim Esse verbo É um verbo Muito forte Remeter Aí tem Uma ambiguidade Ela joga Muito com As ambiguidades Eu quero saber É quando a gente Vai mandar Esse livro Para o Manuel Carlos Aquele escritor De novelas Esses dias Eu estava vendo Episódio Daquela novela Laços de Família Alguma coisa assim E tinha justamente A figura do cara Que pegava As empregadas As empregadas Sempre negras E ele Comia as empregadas E aí A solução Que o cara Dá Para a empregada Que engravida Do patrão É matar a empregada Ela morre E aí A família Fica com os nenéns Para cuidar Então assim A solução É Exterminar É essa solução Que o Manuel Carlos Dá Quando o crime Do patrão É descoberto E assim Uma naturalidade Gente Na novela Assim Tudo bem Tem alguns anos Sei lá Tem 20 anos Assim 20 anos foi ontem Exatamente Termínio E assim Super natural A empregada Está ali Para isso A mucama E todas As negras Mas não tem Depois um crime Um negócio assim Não resolve Não Não Assim A última cena Da novela Ele cantando Uma outra Empregada negra Nossa senhora Assim Ele Ele pega A empregada A empregada Assim Ele fica Assediando As empregadas Até que uma Acaba cedendo Uma vez Engravida dele Aí a mulher Descobre Põe ele Para fora De casa Mas aí Ela fica Com pena Da empregada E a frase Dela Gente Quando morre Fala Fala essa frase Douglas A frase Quando a mulher Morre A mulher morre No parto Ela engravida Do patrão E assim A solução Que o cara Dá É ela morrer No parto E aí Quando ela morre No parto A patroa Dela Vira para A mãe Dela Que é a dona Alva E fala Ah eu fico Muito triste Porque eu gostava Muito da sua Filha Porque assim Empregada Como ela Não se acha Mais Vocês tem noção Na novela Das oito E a alma Era E assim Aí A patroa Adota Os filhos Da Da Mucama Que morreu E traz O ex-marido De volta Para casa Bom vivão Afinal de contas Para que Vai ficar Fazendo O coitado Pagar Pelo crime Que não existe Numa sociedade Racista Que é Tratar a Mucama Como Mucama Da novela Os dois saem De bonzinhos E ele cantando Uma nova Empregada Que doido Então Nessa frase Aí Também Do síndico Ser o síndico Quando a gente Pensa naquela frase Lá Da Da Daquela historieta Que fala Que os As incursões Desaforadas Dos Do senhor Dos filhos E parentes E fala Da Desfaçatez Dos padres Acho que a gente Pode botar aqui As incursões Desaforadas Ao viltante E a Desfaçatez Do síndico Ela equipara O síndico Que seria Esse Senhor Esse filho Do senhor Esse parente Esse Que mora no prédio Classe média O cara branco Que se acha branco Ninguém é branco No Brasil Mas Pouquíssimos Podem Achar que são Brancos É o que mantém As regras É Autoridade Mas eu fiquei Chocada Com isso Interessante A aula de hoje Tratar dessa questão Das mucamas Da Lélia Falar isso Porque é uma novela Gente Tem uma importância Imensa na cultura Brasileira É uma novela Tem 20 anos 20 anos Eu assisti essa novela Quando era mais nova E eu não percebi isso Foi dessa vez Aos 36 anos Que eu olhei e falei Meu Deus Que aberração E essa novela Tá passando Ela tá passando agora Sim Reprisada E assim Acabou essa semana Quando Eu achei que isso Fosse gerar Alguma Alguma comoção Pública Sabe Eu fiquei chocada Nenhum comentário Assim Acabou Ok A novela Todo mundo viu É Indústria cultural Tá ali Indústria cultural É propagar Realmente A ideologia A ideologia É essa Você ainda acha Que a patroa Lá foi boazinha De ter chamado Do marido Sim Sim A patroa Tadinha Ela vai cuidar A patroa Tadinha É a tadinha Ela vai cuidar Ainda pegou as crianças Pra cuidar Do marido Entendeu Que era uma coisa Que assim A fazia Cuidar como se fosse Da família Cuidar como se Exatamente Como se fosse Da família Então Eu fiz um Um pequeno esquema De tudo que a gente Assim Pra deixar Aqui O que a gente Falou Então A Lélia Ela traz pra gente Essa ideia De que A mucama Nessa Nessa Engrenagem Que a gente Herdou Do sistema Escravagista Ela tem Uma dupla Prestação De serviços Ela tem Uma prestação De bens E serviços A mão de obra Que ela Emprega Os filhos Que ela Produz também Pra continuar Trabalhando Na engenharia Na engrenagem Mas essa Prestação De bens E serviços Ela se articula E essa é uma ideia Da Heliette Safioti Ela se articula Com a prestação De serviços Sexuais Não existe Uma coisa Independente Da outra A prestação De bens E serviços Da mucama Está articulada Com a prestação De serviços Sexuais E essa articulação Vai engendrar Essas duas noções De doméstica E de mulata Ou seja A doméstica E a mulata Elas Têm como origem A mucama Porque a mucama Tem essa dupla Prestação De serviços A doméstica É a mucama Permitida E a mulata É a mucama Recalcada O que que é A mucama Permitida É o burro De carga É uma expressão Que a Lélia usa É o burro De carga É o burro De carga Que vai carregar Toda a família A própria família A sua família E a família Do patrão Do senhor Do patrão E essa Mucama Permitida Ela recalca Ela vai ter Como Outro lado Da moeda Essa mucama Recalcada Que é Amasa Escrava A mucama Permitida É o que A consciência Nos traz Nos impõe Mas a memória Recupera Aquilo que a consciência Vai excluir Justamente Que é Essa mucama Que é recalcada A mucama Permitida Ela está No dia a dia Ela está No cotidiano E ela é oprimida Ela está No registro Da opressão E o cotidiano E o cotidiano É exatamente O oposto Do que acontece No carnaval Que é excepcional E é onde Justamente Vai haver Uma exaltação Ou seja De oprimida Ela vai se tornar Uma exaltada Uma glorificada Uma endeusada Desejada Venerada O baile da cinderela O baile da cinderela O pessoal Que tem mais idade Um pouquinho Assim Lembra De um programa De humor Daquele tipo De humor Que era chamado De humor Que tinha um personagem Que falava Um crioulo Difícil No final Ele cantava Chão Macalé Chão Macalé Isso Aquilo assim É como se fosse Ele ficava indignado Como é que pode ser E ela não era difícil Pior Ela dava em cima dele O tempo todo E ele não percebia Ele tinha até Uma certa Lembra disso Ele não entendia Os moles Que ela dava Para ele Mas assim É bem esse papel É É É É É É um trabalho Isso E ele ficava ali O tempo inteiro Querendo Pegar A mulata Porque ela era Empregada Né Do serviço Lá Sei lá Não me lembro muito Não Também A gente não era Nem adulto ainda Mas Eu me lembro muito Desse jarro lá Ou crioula difícil Como se ela Tivesse que ser fácil Por ser Crioula Como ele estava falando Tem um cartunista Um quadrinho Ele é escritor de quadrinhos O Leandro Assis Ilustra A página dele No Instagram E ele Ele faz umas tiras Agora ele está Voltando com as tiras Chamadas Oi Santos Que é uma família De classe média alta E rica Também Tem de tudo Que tem Que acaba Empregando Uma família De mulheres Negras E aí tem toda Essa relação Porque eles são assim Eles tem tudo isso Que Esse estereótipo Não paga Os direitos Das empregadas Não tem Tudo isso Que a gente está falando Tem lá Tem um Um dos patrões Pega as moças todas Uma moça Que é muito bonita Uma das Babás Que é muito bonita As mulheres Não querem Que ela esteja lá Porque ela seduz Os patrões Entendeu? E não Assim Tipo Enfim Se houvesse alguma Sedução O cara não tem nada Com isso Ele é inocente É porque ela é Olha Esses quadrinhos Assim Com a gente Falando aqui E eles são passados Na atualidade É barra pesada É bem barra pesada Muito bem feito Muito bem construído E é interessante Porque esse exemplo Que você deu Indica a página Do Instagram Depois pra gente Indico Vale a pena Vocês verem A série anterior Que se chamava Confinada Que era de uma socialite Eu sei quem é Já sei quem é Então Ele agora Voltou a fazer Oi Santos Que é tudo interligado A confinada É a dos É a dos santos Mas é impressionante Porque todos Essas histórias Todos esses Estereótipos Que são verdadeiros São relações Na verdade Estão lá Presentes Todos Inclusive o fato Delas Uma moça engravidar E ela não tem Carteira assinada Então ela não tem Direito Ao licença Maternidade E eles Riquíssimos Dizem que não tem Como pagar O salário Em confinada Ela deu uma virada Depois ela virou Influência A empregada Que era Pô Martirizada Enfim É bem interessante Porque ele Ele pega Ele tem uma E ele E ele trabalha Junto Com uma Uma artista Negra Também A Solanja Então ele Ele tem uma coisa De lugar de fala Bem misturada É bem interessante Bem interessante Então eu falei Para vocês Do Lundu Que se torna Uma Que também É um Tem um Lundu Marajuara Que é uma Uma vertente Da dança Do Lundu Um Lundu Vamos lá. 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 Que lindíssimo. Sensualíssimo, né? Sensualíssimo. Nossa senhora. Bonito. Muito bonito. Muito bonito. Nossa, aqui em casa, hein? Vamos tirar uma foto, pessoal. Vamos tirar uma foto, pessoal? Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Foi maravilhoso. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Claudio. Gente, desculpa aí. Obrigado. 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 Muito obrigado. Cuidem-se também. Beijo. Talita. Oi? Talita. Tem que perguntar para o Fábio Porchat o que ele quis dizer com porta do desfunde lá do canal dele. Perguntar isso. Perguntar isso. Vamos perguntar. Ele eu acho mais fácil do que a Lélia. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Valeu. Foi ótimo. Isa, obrigado. Foi ótimo. Obrigado a você. Gente, obrigada. E adorei conhecer essa nova socióloga aí. Estou indo pesquisar agora. Nova não, né? Nova para mim. Para mim também. Para nós. Para nós. Para nós.